Se você, assim como eu, é fã de The Chosen e não se contenta em apenas assistir os episódios, mas quer também conhecer os atores por trás dos personagens, curiosidades dos bastidores e segredos da produção dessa série, você está no lugar certo. Vem com a gente conferir 10 curiosidades que você não sabia sobre The Chosen. Vamos bibliografar pra você. Número 1 – O Nome da Obra Parece até um pouco óbvio no primeiro momento para algumas pessoas, já que a tradução de The Chosen em português significa Os Escolhidos, mas vai bem além disso na verdade. A frase Os Escolhidos pode se referir não só aos discípulos, que ajudam a contar a história de Jesus através de seus pontos de vistas, mas ao próprio Jesus que seria o Escolhido, o Messias enviado de Deus, assim como seu povo, que inicialmente foram os judeus e que a partir do Novo Testamento também foram inclusos os gentios, podendo fazer parte como filhos e filhas adotivos, neste relacionamento que Deus tem com seu povo escolhido. 2 – Outros Jesuses Realmente não dá para imaginar uma pessoa que ficaria tão bem no papel desse Jesus, que sorri e trata as pessoas de uma maneira simples, como no caso de Jonathan Holm, o ator que está deixando sua marca nesse personagem icônico. Mas você acreditaria se eu te dissesse que essa não foi a única vez em que ele interpretou Jesus nas telonas? Pois é, contando com The Chosen, esta é a terceira vez que ele dá identidade ao Messias. Aliás, foi por conta de suas interpretações anteriores que Dallas Jenkins o convidou novamente para ser... o escolhido, digamos assim. Seu primeiro papel de Jesus veio no curta de 2014, dirigido pelo próprio Dallas chamado de The True Trivies, e no longa de 2015, God Free Day, fazendo suas participações chamarem a atenção do diretor, que após surgir com a ideia de produzir a série de múltiplas temporadas, não pensou duas vezes em trazê-lo para o elenco. Número 3 – Discípulos Especiais Se você não chegou a reparar, um dos discípulos de Jesus chamado Mateus é retratado com o transtorno do espectro do autismo, que em alguns casos, como o do discípulo, o seu portador adquire padrões de comportamentos repetitivos e dificuldades em interações sociais com baixo contato visual, fazendo todo sentido com a história e desenvolvimento do personagem, que era rejeitado pela sociedade. Toda a ideia surgiu de Dallas Jenkins, que além de ter uma história pessoal e familiar com o espectro do autismo, notou que o evangelho de Mateus era um pouco mais minucioso que os demais, fazendo-o tê-lo a ideia de introduzi-lo na história dessa maneira, e que além de tudo, ajudou retratar perfeitamente que as pessoas diferentes aos olhos da sociedade eram exatamente os tipos de pessoas de quem Jesus mais se cercaria. Outro discípulo, Tiaguinho, também é apresentado com uma deficiência física, que o próprio ator possui na vida real, chamada de escoliose grave paralisia cerebral leve. Quando Jordan Rose participou da audição para The Chosen, Dallas não havia percebido que ele mancava. Sua condição só foi notada no primeiro dia de gravações da primeira temporada, e ao invés de trocar o ator ou esconder o seu jeito de andar com ângulos de câmeras, Dallas o manteve, tornando sua deficiência física parte do personagem de Tiaguinho. Então a partir da segunda temporada, ele até mesmo desabafa em um certo momento com Tomé, em relação a ver tantos milagres acontecendo à sua volta, e ele mesmo não ter a coragem de conversar sobre isso com Jesus, com medo de que ele fosse excluído. E nós sabemos que nos próximos capítulos haverá um momento a sós entre os dois. Já dá para imaginar qual será o teor da conversa, né? Qual será a resposta de Jesus? 4. Atores diferentes. Desde o lançamento de The Chosen em abril de 2019, a série contou com três atores diferentes interpretando Tiagão, irmão de João, apesar da maior parte do público nem ter notado inicialmente, já que durante a primeira temporada o personagem teve pouquíssimas aparições, ganhando um protagonismo maior a partir da segunda temporada, e mesmo assim sempre mais ao fundo. O primeiro ator a dar vida a Tiagão foi Cheyenne Sobyan, que deixou a série para atuar em Legends of Tomorrow, da DC, como Berard Tazari, irmão de Zare Thomas. Já o ator Kian Kovulsi, que assumiu o personagem ainda na segunda metade da primeira temporada, deixou a série por conta de uma emergência familiar, envolvendo saúde. E essas são as únicas informações que temos a esse respeito. Atualmente o papel está sendo interpretado pelo ator texano Aby Martell. 5. Elenco brasileiro Falando em nacionalidade, por essa você não esperava, The Chosen tem uma atriz brasileira dando vida a uma das personagens, chamada Eden, que é a esposa de Simão. A atriz se chama Lara Silva na vida real, e ela morou no Brasil até os 6 anos de idade, e hoje é radicada em Atlanta, construindo sua carreira na indústria cinematográfica internacional. Ela já incluiu em seu currículo duas participações especiais em séries exibidas na Netflix, como A Rainha do Sul, estrelada por Alice Braga, que também é brasileira, e Good Girls. 6. O quase cancelamento No dia 5 de julho de 2020, Dallas Jenkins postou um vídeo no YouTube expondo a real situação do andamento da produção, assustando um pouco os fãs. No vídeo ele disse que o futuro naquele momento estaria incerto, por não haver uma locação para as gravações da segunda temporada, e que não era possível afirmar nem mesmo se eles conseguiriam gravar ainda em 2020. Nos bastidores The Chosen passava por muitos problemas, e o problema não era financeiro, pois até aquele momento os episódios 1 a 4 da segunda temporada já estavam totalmente financiados, e os roteiros prontos, contudo os próximos passos eram incertos. Segundo Dallas, eles estavam com 3 ou 4 diferentes opções de locações para gravação, mas assim que eles ficavam animados com uma opção, algum problema aparecia. A Covid apresentou-se ser um problema, viajar apresentou-se ser um problema, agendamento apresentou-se ser um problema, e foi aqui que uma ajuda misteriosa apareceu. Após um mês de procuras, finalmente foi fechado um lugar, mas não era qualquer lugar, era a cidade cenográfica dos mórmons. Isso mesmo, segundo o site Deseret News, esta foi a primeira vez que uma produção não afiliada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, recebeu permissão para usar o cenário de Jerusalém, pertencente à Igreja Mormon, para uma produção externa. Essa cidade cinematográfica é uma recriação autêntica de locais importantes da cidade antiga, que cobre aproximadamente a área de um ou dois campos de futebol. Então, um contrato de aluguel foi assinado em agosto, de acordo com The Raul Ives, produtor executivo da série. Apesar da parceria, Dallas deixou claro que a série não tem qualquer vínculo com a instituição religiosa. 7. Família Jenkins E nessa lista não poderia deixar de faltar a pessoa responsável pela criação da série, pelo aval final dos roteiros, e direção de cada episódio de The Chosen. Dallas Jenkins, que pelo visto teve sua inspiração para escrever Vinda de Seu Pai. O escritor norte-americano Jerry B. Jenkins, que foi responsável por criar a franquia de livros Deixados para Trás, que incluem adaptações no cinema, sendo o grande sucesso de público mundial. 8. Sucesso de crítica The Chosen possui notas altíssimas em sites agregadores de críticas de filmes e séries famosos, como o IMDB e o Rotten Tomatoes. No site Rotten Tomatoes, sua avaliação é de 100% positiva entre os críticos, e 99% entre audiência para a primeira temporada. Já para a segunda temporada, possui avaliação de 98% entre audiência. No site IMDB, sua nota é de 9,6 de 10, de uma média de 24 mil avaliações de pessoas que assistiram a série. Para os padrões hollywoodianos, é surpreendente, já que sua produção é totalmente independente. 9. Historicidade Apesar das liberdades poéticas acrescentadas para um melhor desenvolvimento das histórias, e correções de lacunas deixadas nos evangelhos, já deu para perceber que The Chosen se importa com a fidelidade da obra original, que seria as escrituras sagradas. Mas para que isso seja possível a cada temporada, é feita uma consultoria técnica com pessoas responsáveis pelos aconselhamentos de questões históricas, sociais e culturais da época. São eles, um rabino messiânico chamado Jason Sobel, um padre católico, David Goofey, e um teólogo evangélico, Doug Ruffman. Nada mais justo, né? O que seria de uma série sobre a vida de Jesus baseada na Wikipedia? 10. A longevidade de The Chosen Traduzido para mais de 50 idiomas até o momento, com mais de 430 milhões de visualizações, The Chosen tem uma meta de atingir 1 bilhão de pessoas pelo mundo. A série está prevista para 7 temporadas, conforme é mostrado em seu site, indo um pouco mais além dos eventos da ressurreição. E sem dúvida isso será possível através da sua ajuda. Contribua com seus 5 pães e 2 peixes, e deixe que o Senhor multiplique o resto. Gostou dessas curiosidades? Então agora é a sua vez de contribuir aqui no canal. Inscreva-se para nos incentivar cada vez mais a trazer conteúdos de qualidade para você. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários temas para os próximos vídeos. Suas dicas e sugestões são fundamentais para o nosso trabalho. Então agora eu vou ficando por aqui, mas te aguardo no próximo. A todos, tchau!